Leandro, vamos lá estar aparecendo alguém a cara do Joelma. Calypso! Vai jogar o cabelo. Cestar com a Joelma é bom. Tudo bem, Arthur? Boa tarde, Rê. Boa tarde, tia. Boa tarde pra todo mundo. Boa tarde! Cestou, gente. Agora vamos cestar, né? Cestou, né? Nossa, o programa começou com uma tonelada nas nossas costas. Concordo, concordo. Não dava nem não dava pra fazer graça. Ah, não, não mesmo. Tem os assuntos que... Tem os assuntos que... Tem os assuntos que... Tem os assuntos que... Tem os assuntos que não cabem, né? Sim, a gente vai começar com uma polêmica que estamos acompanhando, na verdade, há um bom tempo. Que envolve um encontro, né? Ixi! Um encontro, desencontro... Aliviou, mas não aliviou muito. É, mais ou menos. E do lado dela nunca aliviou, né? É, só que dessa vez, Patrícia Poeta decidiu abrir a boca e falar. Na verdade, não falar por voz, mas por texto. Ela escreveu um texto nas redes sociais. Daqui a pouco nós vamos detalhar todo esse texto. Mas por que ela decidiu colocar esse texto? É bom a gente contextualizar tudo, tudo que está sendo dito até agora. Eu acho que a gota d'água para a Patrícia Poeta foram as informações que foram dadas pelo jornalista Alessandro Lobianco durante essa semana. Ele disse que está acontecendo, gente, uma situação para derrubar o Manuel Soares do encontro. Um complô. Um complô. Aí falou. Isso é muito... Eu não estou sabendo, eu fiquei sabendo agora. Mas isso é grave, isso é grave. Isso é muito... E aí, supostamente, tem esse complô para derrubar o Manuel Soares e que as informações que nós falamos, inclusive, há cerca de uma semana atrás, duas semanas, por volta disso, né? Com relação aos assédios, as acusações de assédio, né? Que o Manuel Soares é muito grosso. Verdade. Que isso aconteceu lá em 2017, quando ele ainda estava, não é, de casa. Teve tudo isso que nós falamos. Pois bem, segundo o jornalista Alessandro Lobianco, essas informações foram plantadas para queimar... Mais grave. ... o Manuel Soares. Então, isso não foi dito de uma forma aleatória, diz a informação. Aí, o que que acontece? É claro que isso toma uma proporção muito grande, porque respinga em Patrícia Poeta. Sim. Já que foi dito que uma produtora que não é do Encontro, mas que trabalha na Globo e tem uma relação próxima à Patrícia Poeta, começou a perturbar os funcionários do Encontro para tentar falar mal do Manuel Soares e que essa funcionária estaria forçando esses profissionais produtores a também, gente, a endossar essa ideia de que o Manuel é uma pessoa grossa, é uma pessoa que não trabalha bem, é muito ríspido, todos esses adjetivos negativos. Isso tudo escreveu Lobianco. Tudo isso foi dito pelo Alessandro Lobianco. Entendi. E aí, por isso que a gente trata, inclusive, como um suposto complô, porque nada disso foi provado, nada disso é, de fato, provado e a Globo, até o momento, não falou nada com relação a essas acusações todas. E são graves, né? São acusações graves que estão sendo feitas. E que respinga em todo mundo, respinga na emissora, respinga em todo mundo. Sim, sim, sim. Ninguém ganha com isso. Ninguém. O que que a tia fala? Tô vendo um lanchinho ali, viu bem? A tia fez uma queitinha pra mim. Mas é queitinha pro Heitor, né? Obrigado, tia. Obrigado. Mas a tia falou alguma coisa. Não, não, porque então, segundo ele, segundo, supostamente, penso ele, a poeta teria plantado essa moça lá dentro pra... Ele não deixou claro com essas palavras, tia. Mas existe uma proximidade, uma questão, uma relação próxima da produtora, da suposta produtora com a Patrícia Poeta. Entendi. Entendi. Ela não é no encontro, essa funcionária. Entendi. E isso, é claro, começou a reverberar nas redes sociais da Patrícia Poeta, desde o começo do encontro, não é algo de agora. Volto a dizer, existem pontos, sim, que eu acho que são críticos com relação à apresentação da Patrícia Poeta, a forma dela conduzir, algumas perguntas que eu concordo com o público que são ditas de uma forma mais indelicada. afinal, eles estão colocando o Hard News muito no programa, virou, de certa forma, ali, um programa policial. Existe um bloco ali voltado para casos graves e assuntos extremos. Então, existe uma, eu acho que é novo para ela também, né? Falar ali com uma vítima que acabou de passar pela situação, é muito difícil, não é fácil. Então, eu acho que ela também está aprendendo, sabe, nesse sentido. E precisa tentar, ela é uma profissional muito boa e competente. Verdade. Dito isso, por que, né, fizemos todo esse pano de fundo? Porque a Patrícia Poeta, depois de tudo isso que aconteceu, a própria decidiu se manifestar nas redes sociais através de uma carta aberta. E vamos ler toda essa carta aberta, porque eu acho que é de direito dela também se defender. Afinal, se a gente fala tanto com relação a todas essas suposições de ataques contra a Patrícia, o mínimo é ela ter direito de resposta. E as próprias críticas, né, que a gente sempre fala também, né, que chegam, né? E a Patrícia Poeta começa o texto falando o seguinte, pensei mil vezes se fazia esse post, porque a última coisa que quero é dar holofotes para a gente que propaga o mal. Gente hipócrita, mentirosa, que quer ganhar audiência ou cliques, custe o que custar, numa falta de respeito surreal. Antes mesmo de estrear o encontro, tenho sido bombardeada com mentiras a meu respeito. Todo dia uma nova. Preciso ser franca e aberta com vocês, como sempre fui ao longo da vida. Ver essa gente inventando história a meu respeito, coisas absurdas, por sinal, magoa demais. Só tenho seguido em frente com um sorriso no rosto nessa altura da vida porque amo o que faço, porque tenho uma família e amigos que estão sempre por perto e porque sei qual é a minha missão nessa vida. Meu abraço em cada pessoa que vai me ver no programa é de pura gratidão e o mais sincero possível. Por elas e por quem me assiste na TV, tive uma garra que eu até desconhecia. Durante mais de 60 dias, fiquei calada, engolia seco, ataques maldosos e mentiras descabidas, ditas por pessoas irresponsáveis. Mas agora chega. Basta. Sou humana, sou mulher batalhadora e, sinceramente, merecedora de cada conquista até aqui. Quem me conhece sabe disso. Afinal, são 25 anos trabalhando duro, me dedicando e nunca fazendo mal a ninguém. Pelo contrário. Lidar com críticas eu aceito, afinal, quando colocamos nosso rosto na TV, sabemos que isso pode acontecer. Agora, mentiras não suporto. Até porque uma mentira contada várias vezes acaba virando verdade, mesmo não sendo. Mentiras baixas. Se posso dar um conselho com essa experiência é não apedreje uma pessoa sem saber quem ela é de verdade. Posso dizer com todo o meu coração que sou grata de estar onde estou e com as pessoas que estão junto comigo. Meus parceiros, nossa equipe, um grupo unido para um bem maior, o público. Termino aqui lembrando que nós mulheres somos capazes de chegar onde quisermos, deixando para trás aqueles que nos diminuem, tentam desmerecer nossas conquistas ou impedir de chegarmos mais longe. Aos meus colegas de trabalho e ao público, mais uma vez, o meu muito obrigado. Juntos somos mais fortes nessa corrente do bem. Aos mentirosos, não desejo mal não. Desejo apenas que nunca sejam vítimas do mal que provocam. É muito doloroso. Com amor, Patrícia Poeta. Foi essa carta aberta, então, que a Patrícia publicou em suas redes sociais. Eu achei muito honesta, muito sincera, muito profissional também, respeitosa com todos, inclusive com ela, porque honestamente eu acho que o ponto que chegou de desrespeito com a Patrícia Poeta, o que ela fez foi muito respeitoso. Foi muito respeitoso, porque eu considero essas agressões realmente elas passaram do limite e a gente tem um bom tempo, não é de agora. Tem um tempo que isso já... Extrapolou. Muito, tia. Ultrapassou qualquer tipo de crítica, porque uma coisa é você falar... É verdade. Ah, eu prefiro a Fátima Benazes do que a Patrícia Poeta. Todo mundo tem o direito. Eu prefiro que for a Ana Furtado. Também todo mundo tem o direito. Porém, as denúncias, a gravidade dessas suposições de tentar derrubar o Manoel... Gente, isso é muito grave. E tudo, né? Tudo, 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 né, Serida? Na conta dela. Tudo. Outro dia ele falou assim, ah, algumas pessoas ficam, não gostam de ver a outra crescer, mas ele fez esse comentário e ela pegou um outro assunto. Aí começaram, ó lá, ela já mudou de assunto, porque lógico que virou uma indireta. O dia que ele foi andando atrás dela, num passo mais lento, não foi ele que andou mais lento, ela que deixou ele pra trás? É isso. Mas, gente, ele que andou devagar... É verdade, é. Tem como puxar ele. É verdade, é. Ele andou mais devagar e ele foi pra um lágrima, tá vendo? Ela deixa ele pra trás. E outra, a gente não sabe o que o diretor falou no ponto, qual a direção ali no sentido de, agora, Patrícia, vai pra lá, você espera aqui, porque ela vai fazendo... Entende? Tem todo um balé, como a gente sempre brinca aqui e fala. Mas é na conta dela. Vai pra conta dela, então é muito descabido. Olha, agora você passa lá pro linker. Ah, mas ela passou e nem deixou o Manoel falar, né? E no dia seguinte, ela lá, encarando tudo, com 10 câmeras na cara dela. Bem humorada, tirando foto com todo mundo, porque ela tira foto com todos que estão ali, então eu acho que tá descabido mesmo. E assim, ela recebeu muito apoio nos comentários também, nessa postagem, inclusive de vários colegas. Mas o Manoel Soares também comentou, deixou um comentário, nós temos aí pra mostrar e também ler pra vocês. Porque o time que trabalha com ela também apoiou ela nesse momento. Coloca pra gente, por favor. Porque também ninguém sai ganhando, né, com isso. Claro, claro. Todo mundo perde. A legenda desse desabafo, dessa carta aberta dela, tava ali. Em consideração a quem acompanha o meu trabalho. O Manoel Soares deixou o comentário falando, temos uma missão muito importante todas as manhãs. Mas vamos unir forças para que o encontro seja cada vez mais a janela e o espelho dessas pessoas que contam com a gente. Vamos juntos e em frente. Ela tomou cuidado de não citar nome de ninguém, ela não fala da Globo, ela fala dela. Dela, do que ela tá sentindo, né, Rê? Ela fala dela. Ela fala dela. Pode pro próximo comentário também, por favor, que nós temos ali outros colegas que apoiaram. Nós temos agora vendo a Michelle Loreto, que falou, Pathy, você tem todo o meu apoio. Conviver com você diariamente me faz te admirar ainda mais como ser humano, mulher e profissional. Você é a primeira a chegar, participa ativamente de todas as reuniões, estuda, se prepara. Já vi várias vezes você nos bastidores, antes de entrar no ar. Você repassando e repassando o que iria falar, concentrada. Você respeita o público e todos os colegas, tá sempre com um sorriso no rosto, educada, tranquila. Particularmente, você é mais do que uma parceira de vídeo. Aquilo que o público não vê, você me incentiva, me dá espaço no programa e luta por isso. Siga firme, siga com toda a sua integridade. Falam mentiras, jogam pedras, mas você está protegida pelo amor da sua família, amigos e de todos que gostam de você. A maldade não dura e você não está sozinha. Muito lindo. Bonito, né? É, acolhe, são palavras acolhedoras. É verdade. Eu acho que necessárias nesse momento que ela está enfrentando e passando, né, gente? É verdade. Olha a força pra você, Patrícia, porque é menina e parabéns. Parabéns. Parabéns pelo dicionamento, o esclarecimento todo que ela deixou. Eu, honestamente, também acho que essa questão específica de agora, toda essa posição que ela colocou. Essa semana pesou. Eu acho que passou demais. Passou do limite. Passou do limite. Então, aí tem essa teoria toda, né? É muita teoria. Tem que não sei o que pra fazer. É muito... Fazer uma novela. É uma coisa... E a Patrícia, a Patrícia, a Patrícia, a Patrícia. E é doido, porque se você pensar na carreira dela, que está há muito tempo no ar, só depois que ela foi pro encontro que começou a surgir essa Patrícia. Ela perdeu o sossego. É. Ela perdeu, só perdeu a massa. Mas vai retomar. Porque até não tem necessidade, é muito quesito. Porque até por todo mundo adorar ela, ela foi conseguindo espaço na Globo. Isso que é, né? Quando ela ficou na bancada do Jornal Nacional. Gente, bancada do Jornal Nacional, quando você se torna ali, a bancada é sua, né? É uma mega responsabilidade. Verdade. E na época, quando teve a troca também, a saída da Fátima, eu não me recordo de tantos acontecimentos, assim, caindo no colo dela. Verdade. Então, de repente, começa essa coisa tão louca em cima dela. Não sei, eu acho tudo muito esquisito, pra ser bem honesto, gente. É verdade. Enfim, que ela tenha paz e sossego, né? Vamos, daqui a pouco, falar de um casal? Vamos. Vamos. Daqui a pouco. De um casal. Estão viajando. Eu já espichei o olho e vi, que agora eu enxergo. Agora eu enxergo. Casal, vamos falar de casal. Vamos falar de amor. Casal casado. Vamos falar de amor. Ah, é um casal que já esteve junto, aí voltou. É um casal que se ama. Um casal que se ama. Ai, turma. Vanessa Cabarga e Dado, Dona Bela, né? Aí eles pegaram o carrinho deles, que deu o faturado extra. Aí falavam, vamos pro Rio. Aí foram pro Rio de carro. Nada de ponte aérea, Sérvida. Fomos no carro, né, Heitor? Eles estão afim de privacidade, né? Eles estão afim de privacidade. Estão afim de privacidade. Foram curtindo a viagem, a estrada. Aí para aqui, come uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não é, Heitor? Para naquele lugar, naquele restaurante que você gasta mil reais com uma coxinha e um refri. Não, Heitor. Ah, não é? É mais? Não, não sei. Acho que não é tanto. Isso é no aeroporto, né? Não, mas tem aquele restaurante também, quando você vai de carro. O G lá? O G. Ah, o G. É aquele lá que você vai, né? Você pega a estrada, que nem eles. Inclusive, pode passar que o Dado gravou a estrada aí. Ah, é verdade. Tem a gravaçãozinha. Ele foi gravando, Sérvida. Então ela estava dirigindo? Eu acredito que sim. É. A não ser que ele cometeu alguma infração. Não, eu acho que sim. Eu acho que sim. Não, pelo Rio não dá para a gente ver. É, olha lá. Foro. E aí, está esse tempo meio esquisito. Está no carona. Está no carona, né? Bem esquisito. Essa pilota. Pilota. Essa pilota. Está dirigindo. Quer dizer, ela está dirigindo e ele ali acompanhando. E ele sorreu para o Rio, ela não resvelou muito o que ele sorou fazer, nem o paradeiro. O que se sabe. Passear. 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 Porque ela chegou lá no Cojac para gravar alguma coisa. Ah, então não foi tanto passeio assim. Mas foi assim, vamos juntos, vamos sair aqui de Alphaville. A gente já está passando, porque eles já estão passando uns dias juntos, porque as crianças estão com buais lá nos Estados Unidos. Isso. Né, Hitor? Então, ela falou, ah, amor, dá uma chegada aqui na casa da mami, né? Que é o Faville, né, Hitor? As crianças estão viajando. As crianças estão viajando. Qual aqui? As crianças estão viajando com o pai, vem aqui. Aí ela, vamos até o Rio. Foram até o Rio, chegou lá, ela ainda brincou. Fala, mas cadê o sol? Não tem sol. Nossa, vamos lá, vamos lá. Aqui também não tem. Tamo assim esses dias, bem. Tô até com segunda pele hoje, por causa do frio. É, a gente tá frio mesmo. Ok, então. E aí, papo vem, papo vai, história vai, estará vem. Dado resolveu também se pronunciar a respeito daquela prisão que aconteceu com ele, por causa da maconha, que ele disse que era um óleo medicinal, que ele faz uso, né? E aí a gente tem um videozinho dele falando isso. Vamos ver? Eu tava saindo de Brasília, indo pra Alto Paraíso, acharam uma quantidade de flor ridícula comigo, que eu, inclusive, tava levando pra já começar os cursos que eu tô fazendo de extração, pra já começar a fazer a extração do óleo. Acharam uma quantidade pequena de flor medicinal, que eu tava usando para fazer o óleo. Com prescrição médica. Eu tenho a prescrição médica, eu tenho toda a licença pra importação do óleo. E quando eles viram, eles começaram a gritar, é maconha, é droga, é droga. Como se eu fosse um criminoso, entendeu? Como se eu tivesse ali fazendo um crime, cometendo um crime. Então, a mídia adora isso, pegou e já colocou. Dado foi preso, portando drogas. Enfim, e aí já atrapalha, inclusive, a minha imagem profissional, né? Me colocando como um penal, né? Como alguém à margem da lei, como alguém criminoso, né? Assim mesmo, foi assim mesmo. Foi assim mesmo. Foi, a abordagem foi essa mesmo, né? Foi assim que a gente deu a notícia mesmo, desse jeito. E na verdade, segundo ele, ele diz que ele é um defensor mesmo do uso medicinal da erva, e por isso que ele faz uso dessa extração do óleo. Que ele tinha autorização e tudo. Sim, aqueles dois rapazes que estavam na live, só pra também entender, são dois advogados que estavam conversando com ele numa live, e o tema da live era justamente pra falar dessa questão do uso da maconha para algumas doenças, etc. Então, o tema da live foi esse. Ele aproveitou, já que ele estava falando justamente do episódio que ele está passando, no sentido do cuidado que ele está tendo, então ele decidiu deixar claro como que foi toda a história com relação ao que aconteceu com ele, né? Que bom! É, tá certo, né? Tá certo. Esclarecimento, você vê a poeta esclarecer. Também se defendendo, né? Também se defendendo. Aí estamos no bloco esclarecimentos, né? Vamos esclarecer aquela história, vamos esclarecer, esclarecer. Assim como o Milene Mihaly está esclarecendo muita coisa, né? Ah, Heitor, é minha essa, né? Você gosta dela. Adoro falar o nome Milene Mihaly. Faz tempo que me fala, Milene Mihaly. Verdade, verdade, Milene Mihaly, verdade. A Milene Mihaly também está nesse bloco esclarecimento. E olha, a notícia é a seguinte, estou cheia, disse Milene Mihaly. Ela desmentiu a fofoca e ficou indignada por ser envolvida num rumor aí com Wesley safadão. Tudo aconteceu, Sernida, por causa daquela coisa de trend. Ela foi lá, né, Heitor, no TikTok? Os vídeos da moda. Fazer os vídeos da moda, a trend. Ela fez lá a trend, fez lá a dancinha. A gente tem o vídeo da trend, vamos ver? Aí a gente comenta o que aconteceu depois que ela fez, né, Heitor? A trend, o tema era uma brincadeira com o ex. Qual foi o último ex que te ligou, né? Isso, tinha correlação com o ex. O ex. Roda aí. Aparece lá, a última pessoa que mandou mensagem. Isso. E como a brincadeira era, a última pessoa que mandou mensagem tinha que ser algum ex. Isso. As pessoas pensaram imediatamente em quem? Wesley. No Wesley. Wesley. É claro. É claro. E aí teve um que falou, o Wesley Safadão mandou mensagem pra saber dos filhos. Aí ela colocou lá umas carinhas assim de espanto. De tipo... Uns emojis de carinha assim, ó. Pô, gente, já deu, né? Assustado. Vamos virar a página, né, Heitor? Pô, né, Serena? Poxa, já deu. Vamos pra outro assunto. Já deu o que tinha que dar. Já deu o que tinha que dar. Aí ela ficou brava. Ficou brava. Aí ela falou. Aí ela respondeu mesmo com braveza. Ela falou, já fomos um casal. Temos aqui até, ó. Ó, fez a trade da alma gêmea no aplicativo vizinho e o resultado foi a última pessoa que mandou mensagem. Acontece que uma pessoa comentou que seria, né, o WS, pra falar sobre o filho e a influenciadora respondeu com essas carinhas. E aí ela respondeu. Gente, tô tão cheia disso. Que saco. Esse povo não larga essa história. E continuou. Já fomos um casal e já acabou. Não existe possibilidade de estar com mensagens ou algo nesse teor existindo. Vocês que vivem em torno disso estão adoecidos. Eu vou continuar vivendo minha vida do mesmo jeito. Não vou mais me calar. Sempre que vocês inventarem isso, eu venho aqui dizer que a galera tá louca e eu estou só vivendo na paz e a minha vida. Parem com isso. Ficou brava. Mas só falaram que ele ligou pra perguntar dos filhos. Mas ela ficou brava. Imagina se perguntasse uma coisa. Eu preciso. Ligou pra te dar um beijo de boa noite. Eu sou um pouco advogado do público agora. O público? É, um pouquinho. Pois não. Porque se ela quisesse ser mais objetiva, ela não teria colocado os emojis de carinha de assustado. Porque a pessoa vai lá e fala assim. Ai, foi o Wesley Safadão. Aí coloca uma carinha de espanto. Verdade. Gente, interpretações de emoji é uma coisa que tem que ser assim. Aula da faculdade. Porque é muito difícil. Cada um entende uma coisa. Eu, por exemplo, carinha de assustado nessa ocasião, eu ia entender justamente como... Não é que você acertou? E eu fiquei... Tô espantada. Ela podia ter colocado virando o olhinho. É. Aí é tipo, ah, de novo isso. É. Agora essa carinha de assustado, não acredito que você assustou que você acertou, aliás. Então podia ter essa interpretação. Tem toda razão, então. Eu concordo 100%. E assim, gata, você colocou lá do ex. A referência pra todo mundo vai ser quem também, né? É verdade. Qual outro ex que nós conhecemos dela? Nenhum. Eu lembro do ex e lembro do macarrão. Ela mexeu no macarrão. Ai, mas falaram que... Ai, mas o macarrão devia ter uma delícia. Não foi o Franchuli que falou? Nossa, eu tava tentando... Alguém falou que... Acho que foi o Franchuli. É, mexe... Aliás, ele foi mexer aqui. Eu falei, hein, Franchuli, o mestre não vou falar mal de você. Olha lá. Aí falaram mal de mim. Bem feito. Tome, Regina. Olha só. Como é que se fizesse, eu falo, nossa, mas a Regina deixou. É. Você não tinha opção, eu acho, muito... Pra onde correr ali, amiga? Franchuli falou que faz mal assim. E ela faz muito bem, ela fez lá o movimento rotativo e depois soltou os fios. Fazenda, né, gente? Fazenda, fazenda. Mas você tem razão, então ela devia ter sido mais explícita. Quanto mais claro você for nas redes sociais... A menos que você queira que eu espichar o assunto. É, verdade. Estamos aqui falando dela. Espichou e agora você matou na mosca. Agora, olha, como eu falo, você errou na mosca. Vou te falar, viu? Não é? Errou na mosca. Errou na mosca. Porque era isso mesmo, estamos aqui falando dela. Quis vira assunto, virou. Ainda no bloco, esclarecimentos. 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 A advogada da Juju Toddynho. Ixi. Advogada da dona Juju Toddynho. Decidiu se manifestar. E aí a Juju é o famoso... Ai, vai me incomodar? Fale com os meus advogados. Ela está neste patamar. Vai falar? Ela está neste patamar. Vai me provocar? Vai falar o que não tem que falar? Fala com a doutora. Fala com os meus advogados. E aí, o que aconteceu foi justamente isso, gente. A advogada Natália Azevedo, que é a advogada da Jojo. A Jojo publicou um vídeo da advogada dela falando com relação ao episódio do Nego Di. Vamos ver? Vamos. Por favor. Oi, gente. Quem me conhece sabe que eu não sou de utilizar o Instagram para fazer vídeo. Nem para falar sobre mim, nem para falar sobre os meus clientes. Muito menos sobre os meus casos. Mas eu estou diante de uma situação em que entendo ser extremamente necessário vir aqui e me posicionar. Até para dar uma resposta para vocês que estão pedindo. Eu sou advogada da Jojo Toddynho. E há dois dias ela saiu na capa da revista Glamour de Sereia. E desde então ela vem recebendo muitos comentários gordofóbicos e racistas. O que é extremamente lamentável. Mas a Jojo não está sozinha. Ela tem assessoria jurídica. Ela tem a mim como advogada. E todas as medidas estão sendo tomadas para a defesa dos seus interesses. Inclusive, o vídeo em questão que vocês estão mandando para nós. Que vocês mandaram para nós. Já foi retirado do ar pelo Instagram. Era essa a informação que eu queria dar para vocês. O vídeo do Nego Di, no caso. Aquela falta de humor. Não está mais lá. Porque não dá para chamar de humor, né? Falta de humor. O mau gosto sem fim. O mau gosto sem fim não está lá. Ele é só gordofóbico ou ele é racista também? No vídeo? No vídeo em si ele é gordofóbico. Não, ele foi só gordofóbico. Só que assim, a gente sabe que o público dele começa a comentar. E aí, nesses comentários, existem outros também, né? Existem outras opiniões que não são opiniões. São preconceitos. São, enfim, coisas que não se falam. É interessante falar isso, né, Hector? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas é a minha opinião. Não, não é a opinião. Desculpa, isso não é opinião, né? Isso é ofensa. Isso é ofensa. Isso é ofensa. E por fim, gente, ainda no meio dessa história, o Nego Di voltou a falar, tá? Ah, não acredito. Ah, voltou a querer ofender. Enfim, totalmente desnecessário. Ele falou, não, eu não queria ofender, mas é que eu achei ela parecida com outro personagem. Aí, esse outro personagem, é claro que era uma referência no sentido gordofóbico também. Então, ele continuou falando as dele, falando quem ele é, que é esse subterrâneo. Ah, mas que a advogada tome as devidas, como eles falam, não é? Ah, é, tome as devidas? Ah, eu vou tomar as devidas. Ela já tomou, né? Já tomou. De novo vídeo? Ah, verdade, eu tenho. Qualquer coisa, fala com o meu advogado. Fala com a doutora. Qual que fala aqui? Fala com a mão? Fala com a minha mãe, a Nicole. A Nicole. A Jojo é... Fala com a minha mãe. A Jojo é fala com o meu advogado. Fala com o meu advogado. Eu estou de férias, mas meus advogados não estão. Eitor. Do Caio. Do Erasminho. Ontem é a gravação, menina. Fiquei sabendo. Muita coisa aconteceu. Fiquei sabendo. Fiquei sabendo. Mas foi ótimo. Foi mesmo, foi muito legal. É isso. Isso. E cerrou? É, essa parte sim. Por enquanto sim. Ah, tá bom. Vou pedir a imagem da segunda culinária, mas a gente ainda tem muita coisa antes disso, que é a torta cremosa de baunilha da Lívia e o Keldman. Aí, que arraso. Nossa senhora, que delícia. Isso no final da tarde vai cair muito bem. Tá excelente. Gostoso. Gostoso. Gostoso mesmo. Então, até daqui a pouco. Até já, sem liga. Daqui a pouco vamos ter Fernanda Honorato. Todas as vezes que ela vem aqui, ela faz o maior sucesso, porque ela ensina massas, pastas, dicas caseiras pra pele, pra você fazer na sua casa com coisas muito simples.